No próximo capítulo de Grátis, vai se arrepender. Acaba de mudar de minha melhor amiga a minha pior Grátis inimiga. Nós dois terminamos. E que deu toda aquela confusão. E? É. E agora o Tchema. Você vem aqui e vai me dizer se é verdade que ficou com o Tchema. A gente precisa conversar. Eu não quero. Acho que a Grátis te enfeitiçou. Grátis, uma vida que for a mais vinda. Só na Nickelodeon.